Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, dentro desse assunto de máquinas virtuais, eu acho que o canal já tem bastante exemplos de Linux e Windows aí. Vamos agora então fazer um Android, né? Vamos tentar emular um Android em máquina virtual. Em uma pesquisa que eu fiz agora aqui na internet, eu vi várias soluções diferentes. Então, bom, vamos começar com a solução mais simples, com a solução mais corriqueira, que é usar o VirtualBox e uma imagem de Android, beleza? Vamos começar aqui. Tem um site bem simples, é androidx86.org. Você pode vir aqui, né? Clicar em download, escolher qualquer espelho. Eu baixei esse primeiro espelho aqui, tinha uma velocidade relativa, nova, tá? Não é a melhor do mundo. E aqui vocês vão ver sempre as versões que eles têm aí disponíveis, tá? Na época de gravação desse vídeo aqui, a versão disponível é a 9, pelo seguinte motivo. A versão mais nova do Android que nós temos é a 10. Então, eles vão estar sempre uma atrás. É mais ou menos assim. Eu imagino que seja porque... Bom, eles pegam a versão para poder trabalhar e estão sempre uma atrás. As opções que nós temos aqui, eu acho que vai ser parecido para todas aqui, mas eu estou baixando a 9, né? Nós temos aí, por exemplo, a RPM, RPM. Eu creio que isso seja para Linux, para... Poxa, que se chama o nome da distro. Mas, enfim, não é o nosso caso aqui. Nós vamos baixar a ISO. Nós temos também três ISOs aqui. A x86-64-9R2, x86-49R2, que é esse K49 e a x86-9R2. Eu, sinceramente, não sei qual a diferença das duas 64 aqui, que esse K49 tem de a mais ou de a menos, eu não sei qual a diferença, mas nós temos o resultado seguinte. Se o seu VirtualBox está instalado, se o seu sistema é 64 bits, você pode baixar 64 bits, se não, você tem que baixar 32. Eu já baixei 32 alguma vez, porque eu não creio que vai fazer tanta diferença assim também para a gente, tá? Eu não sei, se você está desenvolvendo para o Android, você tem que ter um pouco mais de cuidado nisso aqui. Mas é só para ter uma máquina virtual para fazer testes, etc. e tal, para ver como é que funciona, para uma função específica, um jogo, etc. Eu não creio que faça tanta diferença. Bom, baixado a imagem, nós vamos criar uma máquina virtual nova aqui, beleza? Vou pôr aqui, então, Android. Não vou pôr x86-6, não. Vou pôr qual a versão dele, Android 9, tá? Vocês podem escolher a pasta onde já está configurada aqui. Eu sempre coloco tudo dentro de um mesmo lugar para ficar bem organizadinho, né? Quem já viu o vídeo do canal aí já viu isso aí. Então, vou criar aqui uma pasta nova. Android 9. E aqui dentro eu quero que fique, né, a pasta dos arquivos lá. Em ser operacional, nós temos que selecionar alguma coisa, né? Mas não é o Windows e nós não temos Androids. Então, outros e a versão também, nós vamos ver que vem aqui em outros desconhecidos. Desconhecido. Lembrando que se você pegou o 64-bits, coloque a 64-bits. No meu caso é 32, eu vou por aqui. Quantidade de memória RAM? Bom, eu tenho 16. Nós vemos aí hoje telefone stop de linha com 4, 6 de RAM e tal, não sei o quê. Eu não sei. Eu vou testar hoje com 2GB de RAM. Vamos ver se vai ficar bom, se vai ficar responsivo. Mas a gente pode modificar depois, no futuro, se precisar também. Disco. Eu não tenho um disco para isso aí, então eu vou criar um disco novo, tá? Vou vir aqui em criar. Eu quero ele em VDI. Eu quero ele alocado dinamicamente. E eu quero ele com... Vou colocar, no caso, 16GB. Na verdade, porque eu não sei quanto ele vazar de espaço. E partir do pressuposto que o telefone com 16GB é, pelo menos, utilizável, né? Hoje, hoje em dia, 8GB aí fica... Soba quase nada para você. 16GB é um tamanho utilizável. E vou guardar também essa minha imagem ali naquela pasta, né? Essa questão de guardar imagem nos arquivos, vocês podem guardar onde vocês quiserem. Não faz diferença, beleza? E vou criar uma máquina virtual. Só que antes de ligar ela, nós temos que fazer uma coisinha aqui. Nós vamos vir em configuração. E vamos vir aqui em armazenamento. E onde está vazio o nosso CD, nós temos que colocar uma imagem... De disco para fazer o boot, né? Então, deixa eu vir de novo mais devagar. Eu vou selecionar aqui o CD. Vou vir aqui nesse CDzinho aqui. Para colocar qual imagem ele vai bootar. E aí, nós podemos vir aqui, então, e selecionar a imagem que nós temos no Android. Eu já baixei aquela imagem, né? Para a gente não ficar esperando. E... Aqui ela está. Android 186.9.0.R2. Vou selecionar ela. Vou dar um OK aqui. Ela atualizou. Agora eu posso iniciar a máquina virtual. Bom, a máquina virtual iniciou aqui, beleza? Deixa eu só mexer aqui para a gente não... O tempo não acabar. Tanto quanto o Linux, essa imagem aqui nos dá a opção de Live CD. Você pode rodar o Android aí em Live CD, mas lembrando, isso não é persistente. Isso aí tudo que você fizer, você vai perder, né? Tem um debug mode aqui também em Live CD. E nós temos a instalação aqui, que é o que nós queremos fazer hoje. Nós vamos instalar esse Android aí hoje. Bom, aqui a nossa primeira opção nos dá aqui a opção de criar ou modificar partição ou detectar dispositivos, né? Como nós estamos usando a máquina virtual, que nós temos o HD que está em branco, nós temos que criar uma partição. Você quer usar GPT? Não, não necessariamente, não preciso. Aqui, então, vou selecionar uma nova partição, New, tá? Primária, o tamanho máximo. Eu tenho que deixar ela bootável, beleza? Eu vou dar um Enter aqui, onde esse boota bootar. Então, bootável. E agora eu vou aqui, apertando para o lado, lembrem, aqui, para um lado ou para o outro. Não posso apertar para baixo, não acontece nada, tá? Aconteceria algo para baixo se eu tivesse mais de uma partição ali. Para baixo, para cima, ser as partições. E para os lados, esse menuzinho aqui embaixo. Então, vou vir aqui no menu, Write. Vou escrever. Eu tenho que escrever Yes aqui, para poder ele escrever. Está pergunto, eu tenho certeza, porque isso vai apagar as partições, vai apagar os laços que teria no seu posto disco. E vou dar um Enter aqui. E agora ele está escrevendo para o disco. Ele terminou o procedimento. Ele volta para o menu aqui. E agora eu posso vir em Quit. Quando eu fizer isso, ele viu que apareceu aqui uma partição que não tinha antes. Uma opção que não tinha antes. Eu quero usar essa partição aqui, então. Só que nós temos que formatar em AXT4. É uma partição, deve ser operacional Linux, para quem não sabe. E sim, o Android é um Linux. Então, eu vou selecionar AXT4. Está falando que vai formatar a partição, todos os dados vão ser perdidos. Eu tenho certeza disso. Bom, a gente acabou de criar a partição dentro dela mesmo. E mesmo que tivesse, é necessário formatar para poder funcionar. Então, vamos dar um sim aqui. E agora nós esperamos. Bom, agora é o seguinte. Ele está nos perguntando se eu quero instalar o GRUB como bootloader. Sim, eu tenho que instalar o GRUB. O GRUB vai ser um menu, né? A maneira que eu vou poder selecionar qual sistema operacional eu quero iniciar. E Linux, sim, necessita de um GRUB. Então, nesse caso aqui, o nosso Android vai precisar. Vou dar um YES aqui. Bom, nesse menu, ele está explicando o seguinte. Se a gente quer colocar a pasta barra system em modo de leitura e escrita. E explica embaixo que isso aí é mais fácil para fazer algum tipo de debugging, para quem estiver desenvolvendo. Só que isso precisa de mais espaço no disco e demora um pouco mais para instalar. Eu vou selecionar a opção SIM para ter isso como já instalado, né? Para ver algum vídeo futuro e tudo mais. Só que isso depende um pouco de você, do que você vai fazer com isso. Se você vai desenvolver, é necessário que tenha isso, creio. Não tenho tanto conhecimento nem prático no desenvolvimento em Android. Mas pode pôr não. Agora, eu acho que isso é uma coisa que não é fácil reverter. Isso é se for possível depois de instalado, tá? Eu vou pôr YES aqui. E agora nós vamos esperar ela instalar. Beleza, acabou. Foi bem rápido aqui, tá? É, bom, pelo menos para mim. Não demorou muito. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nenhuma das duas opções. Por quê? Teoricamente é só reiniciar e tá pronto. Só que nós temos que tirar aquele CD que tá na máquina virtual lá. Senão, quando ele reiniciar, ele vai botar de novo o CD e não vai botar o Android, que é o sistema operacional, né? Que é o que nós queremos. Então, no caso, eu vou dar um cancel aqui. Beleza? Beleza, ele vai simplesmente sair aqui. Deixa eu tirar do full screen. E, viu? Fez a mesma coisa. Reiniciou do mesmo jeito. Mas, beleza. Eu vou fechar a máquina virtual. Vou desligar ela aqui. Vou vir aqui em configurações, ela novamente. Vou vir novamente em armazenamento. E aqui onde tava nosso Android, né? Nossa imagem, nosso ISO. Eu posso vir aqui e mandar remover. Se eu quiser precisar depois, eu posso vir adicionar de novo um CD e tudo mais. Mas, enfim. Já vou remover porque eu provavelmente não vou ter muito uso para esse CD no futuro. Beleza? Vocês poderiam ter vindo aqui, né? Naquela opção. E selecionado nada. Mas, enfim. Beleza. Dou um OK. E agora eu posso reiniciar novamente. Porque agora, em vez de reiniciar o CD para botar para instalar, ele vai iniciar o próprio tempo operacional, que é o que nós queremos, tá? Vamos aqui. Bom. Isso aqui que vocês estão vendo agora é o Groove. Beleza? Basicamente, nós vamos querer sempre entrar na primeira opção se nós queremos usar o Android aí. Os de baixo, como os nomes estão mostrando aí. É um debug mode. Algum outro debug mode com alguma outra opção. E um terceiro debug mode com uma terceira opção mais diferenciada das galáxias aí. O fato é, a primeira opção nós vamos selecionar. E a primeira vez, ele ainda vai demorar um pouquinho para reiniciar, beleza? Mas, agora já está reiniciando o nosso Android. E é só esperar um pouquinho. Bom, iniciou aqui. Agora, nós já temos o suporte ao mouse. Olha, quem tiver problema com o mouse, como eu tive aqui, que eu clicava aqui, o mouse vinha lá para o canto e não deixava eu selecionar, é só vir aqui, ó. A configuração com a máquina desligada, tá? Tem que desligar a máquina. E aqui, em dispositivo de apontador, selecionar tablet USB, que vai ter a outra opção selecionada. Se o deusers der problema, o meu deu, eu tive que vir aqui mudar, beleza? Desliga a máquina virtual, modifica e liga ela novamente. Ah, como estou no Android, vamos selecionar aqui nosso idioma, inicializar e fazer tudo certinho aí. Mas, enfim, quem tem um pouco mais de pressa, já pode ir embora, porque o vídeo já acaba por aqui. Aqui já está funcionando no Android, seu dispositivo já está aí funcionando. E beleza, eu só vou mostrar aqui a configuração dele, como coisa comum, qualquer. Que qualquer pessoa que já comprou um Android na vida e usou ele no começo, já configurou, já sabe o que fazer, beleza? Com relação à rede, né? Vamos, deixa eu comentar enquanto ele procura aqui. Em teoria, e é como eu creio que vai funcionar, o Android vai ter uma ligação, né? A máquina virtual vai usar a nossa rede como NAT. Isso quer dizer, ele vai usar a rede do computador como rede, né? Então, seja ela qual for que você estiver usando, supostamente tem que encontrar aqui. Mas, caso não encontre, eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema aqui, ó. Bom, está aí a rede salva, né? Vocês viram que eu cliquei ali, beleza? Ele já tem uma rede, essa rede não existe, essa rede é virtual do VirtualBox, né? Ele criou para fazer uma ligação do seu notebook para essa máquina. Mas, bom, enquanto ele carregue também, caso seja necessário, caso vocês queiram também, mais uma vez, com a máquina desligada, você vem aqui em configuração, vem aqui em rede, em vez de NAT, que é isso que nós estamos, que nós fizemos isso, que ele emula para a gente, você pode vir aqui para a placa em modo Bridge. Eu não sei se vai funcionar porque eu não testei, eu só quero que a internet funcione, então eu não quero que ele seja como um dispositivo normal na minha rede, né? Então, aqui seja o modo Bridge, mas é aqui que se faz também, beleza? Bom, ele parou de rodar ali e perguntou aqui se eu quero copiar apps e dados. Não quero copiar, se vocês quiserem, bom, façam aí, isso é como se fosse um backup de algum dispositivo Android. E ele volta a verificar dados aqui. Bom, ele vai pedir um e-mail aqui, eu não vou criar a conta dessa vez, não, se for o caso mesmo, a gente sabe que a gente pode pôr depois, vou pular aqui, pode pôr a conta de e-mail de vocês, se vocês quiserem aí. Vou pular assim mesmo, porque ele está falando que se a gente não colocar uma conta, não pode fazer backup de configuração, de sei lá mais o que, no Google Play, não pode baixar aplicativo, e isso é verdade. A gente não pode baixar aplicativo se não pôr uma conta de e-mail, tá? Não vou permitir local, que eu não quero que permita, não vou enviar data para ninguém, que eu não quero que envia, e agora eu vou aceitar aqui e pronto. Isso também é uma opção pessoal de vocês, viu galera? Podem ficar tranquilos, né? Não tem resposta errada lá. Também não quero proteger o tablet aqui no caso, né? Agora não, pular assim mesmo, não quero aqui bloquear a tela nem nada, não me faz diferença bloquear a tela aqui nessa máquina virtual. E, eu acho que a última coisa, se não me engano, ele vai pedir aqui, né, perguntar para você qual home você quer, qual launch você quer usar. Vou fazer esse quick step aqui. Por enquanto, eu vou postar uma vez para ver como é que é, se for o caso, a gente testa o outro e seleciona, vocês podem fazer isso, pode postar sempre também. E, tá aí, o nosso Android de máquina virtual. Uma coisa que eu estou percebendo, é que ele é muito pouco responsível, responsível com a configuração que ele está. Então, eu vou dar uma olhada em aumentar o número de núcleos de processador dele, e talvez de memória RAM também, tá? Porque ele está bem engasgadinho, vocês estão vendo aí, que está bem travadinho, né? Não está muito legal, muito bonito, não. Mas, bom, tá aí o nosso Android. Tá, agora, bom, basicamente o Android, entre aspas, normal, né? A gente pode usar ele como ele quiser. Pode baixar o aplicativo. Bom, vamos ver esse task aqui, só uma vez, como é que é. É, ele parece mais um computador bonitinho, legal, interessante. Não tem o aplicativo aberto, né? Bom, mas está aí, para vocês, o Android de máquina virtual, com a imagem, né, do Android 186, em VirtualBox. Bom, e nós temos outras opções de máquinas virtuais. Vou testar outras elas aqui, para a gente também, né? Que é o Genimotion, bem famosa. Ela tem, dizem que tem softwares muito bons para a emulação de Android. Inclusive, o nosso vídeo sobre usar o ADB para ter um Android no Linux lá, né? Mas a tela do nosso Android mesmo, aquele espelhamento, é da Genimotion. Creio eu, se não estou me enganado, se não estou viajando muito, mas enfim. Vamos começar com o Genimotion aí. Ele tem duas opções para Linux e Windows. Eu selecionei aqui a nossa de Windows, né, obviamente. E vamos instalar aí essa aplicação para ver como é que ela funciona. Quando você vai lá no site do Genimotion, né? Vamos entrar aqui para a gente ver. Genimotion. Se eu deixar, porque eu acho lindo do Windows, é isso. A gente está digitando, ele troca as... Enfim. Aqui nós temos soluções para desktop. Onde está? Onde está? Cadê? Aqui, download. Bem no começo. Nós temos a opção com e sem VirtualBox, né? A opção sem VirtualBox, é exatamente essas duas aqui. É exatamente essa a opção, que é esse executável aqui para instalar. E no caso, esse Beam para Linux aqui. E a opção com VirtualBox, creio eu, que deve ser uma imagem para você baixar. Não, é uma executável também. Bom, enfim. Eu baixei o seu VirtualBox para a gente testar aqui. Instalou já. É bem rapidinho. Vocês viram aí que nesse tempinho na nossa página para vocês ele instalou. E vamos mandar iniciar. E ver como que funciona. Um detalhe. Esse Genimotion, ele diz que é pago, tá? E não é um preço barato não, né? É bem carinho aí. Então, na verdade, eu li em alguns sites, eu não sei nem de quando eram as publicações, que eu não me atentei, que você como uma pessoa normal, não um desenvolvedor, ou uma empresa, você poderia usar grátis aí. E eu não sei como isso funciona. Então, vamos tentar fazer um login lá naquele site. Por isso que eu acabei abrindo aqui agora. Não, Desktop Sign-in. Para ver se nós temos a opção aí de usar ele sem pagar, como uma pessoa normal. Bom, aqui eu já preenchei algumas coisas, né? Que vai estar meio borrado para vocês aí. Mas aqui ele fala qual seria o nosso uso para isso. Eu vou pôr demonstração, eu não sei ao certo o que ele quer dizer como demonstração. Tá me pedindo companhia. Eu não tenho companhia, meu amigo. Eu não sou uma companhia. Então, vou colocar... Gaming. É, país. Estou na Espanha. Nós temos que aceitar isso aqui. E isso aqui. E criar aí esse usuário nosso. Bom, depois nós preenchemos aquilo ali. Temos que ativar a conta. Coisa simples, corriqueira. Mas vamos fazer aqui rapidinho para a gente, né? Só vir aqui, abrir nosso e-mail. Vai ter o linkzinho aqui. Vamos clicar ali. Vai estar a maior parte toda borrada mesmo. Mas beleza. O que eles nos dão aqui é um trial, né? Ou para uso pessoal. Vamos fazer o download para uso pessoal aqui. E vamos ver o que é a diferença. Eu acho que eu não devia ter baixado lá. Mas, aparentemente... É o mesmo lugar, né? É o mesmo download. E beleza. Bom, nós temos que usar isso aqui. Vamos lá colocar, então. Ele pede o nosso e-mail. A nossa senha. Nós não temos nenhuma proxy. Vamos dar um next aqui. Selecionamos o uso pessoal. Então, nós criamos a nossa conta. Colocamos o uso pessoal. O next mais uma vez. Eu li e concordo com esses termos. Next mais uma vez. E pronto. Está aí o nosso GeneMotion. Para simular Android, né? Nós não temos um telefone. Nós não temos nada. Está vendo aí? Então, agora o que nós vamos fazer é vir aqui em cima no mais. E selecionar o que nós queremos com o telefone. Então, por exemplo. Nós temos aqui agora uma gama de telefones, né? Eu creio que para quem está usando como uso pessoal e para quem está com empresa ou pagando deve ter uma lista diferente disso aí. Você pode selecionar o que você quer aqui. Então, por exemplo, eu quero emular um Galaxy S8. Eu já achei. S6, S7, S3, S9, Note 10 Plus. Um S9, S10. Não tem um S20 ainda. Tem um S10 Plus. E é isso aí. Seleciona o que você quer. Você pode colocar um Nexus, por exemplo. Vamos emular um Nexus. Um Nexus 10. É o maior que nós temos aqui. É, bom, enfim. Então, eu quero um Nexus 10 aqui com o Android 5.1, correto? Ou o Nexus 6P com o Android 8, melhor ainda. Vamos dar o Nexus 10 aí. O nome dele, Google Nexus 6P. Pode ser, tá legal. Pode mudar o nome também se quiser. O display, né? Qual vai ser a resolução? Vou deixar como está. Não vou mexer. Eu acho que deve estar pegando já a minha... Ele está em dois calhas. Mas eu vou mexer para... Não, deixa como está. Melhor. A versão do Android, a gente pode escolher. Eu vou colocar, sei lá, a 10, por exemplo. Vamos ver se a gente pode usar ela. Quatro processadores. Eu vou pôr quatro gigas de RAM. Vou usar o atacado virtual para uso de dados. Vou deixar a rede como NAT também. Eu não quero pôr como Bridge, mas aqui você tem a configuração. Quem não sabe que aí você tem que ensinar um pouquinho a sua máquina virtual. Mas o resumo é que ali nós podemos... Se você coloca NAT, é como se o nosso computador fosse o Moodle, né? Como o Bridge é como se ele estivesse na rede de verdade. Isso pode ter alguma diferença para alguma aplicação de vocês. Se ela tiver comunicação com os servidores, etc. e tal. Pode ser importante isso aí em algum momento. Ele vai baixar a nossa imagem de Android aqui. Beleza? E agora é só esperar. Bom, galera. Terminou aqui. Foi bem rápido, tá? O programa é pequeno. A instalação foi muito mais rápida. Muito mais rápida que a primeira opção que nós tivemos aí. Que era a VirtualBox com uma imagem ISO. Vamos ver o funcionamento, né? Ele fica esse íconezinho aqui. Vamos dar um Start aqui. Mas você poderia iniciar a máquina por aqui também, né? Aqui nos três pontinhos já tem o Start e Stop. E vamos deixar ela iniciar aí para ver como é que é. Bom, demorou um pouquinho aqui. Bem pouquinho. Abriu aqui embaixo a outra janelinha. Está aí o nosso Android, né? Para uso pessoal, eu sinto aqui embaixo. Mas é para uso pessoal. Para a verdade, nem muito uso eu vou ter antes de fazer esse vídeo. Bom, nossos botõezinhos aí, né? Nossas tarefas, volta, menu, botão de propriedade. Volume, o power para desligar e ligar a tela. Beleza? Olha, ligou de novo. E por aí vai. Está aí o Android. Esse aqui está emulando o Nexus. A diferença entre esse aqui e o VirtualBox, que é o que a gente fez com a imagem Android, é que isso aqui, bom, é um celular, ele está com características específicas de alguma coisa de celular, tanto hardware quanto software, enquanto o outro é só uma imagem de Android, inclusive de tablet, né? Pelo menos o nosso ali quando instalou. E para desenvolvedores, esse aqui deve ser mais interessante, creio eu. Beleza? Para poder trabalhar, para poder fazer as coisas, ó. Você pode deitar ele, põe em pé, só que você tem que redimensionar a janela. Aliás, não, isso aqui é... Tá, só maior. Só deu um zoom nele, né? Tem que usar o escuro do mouse aí. Aqui ele faz um fit, né? Fica bonitinho, você pode virar ele de lado. E tal, deixa eu fazer um teste. É, se eu virar ele de lado, com a janela minimizada, ele vira para ele redimensionar para a gente. Bateria, papapá, bom, tudo aí, cara. Câmera, etc e tal, beleza? Bom, para esse vídeo era tudo o que eu tinha. Vamos ter mais vídeos sobre outros emuladores diferentes para o Android no canal. Então, se vocês gostaram desse e querem conhecer outros, fiquem ligados aí. Porque vamos ter mais vídeos sobre isso no canal. Bom, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre máquina virtual de Android. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham conseguido fazer tudo certinho. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.